O voo conjunto de vários caças, das principais forças aéreas da América do Sul, chamou a atenção enquanto as aeronaves, sobrevoavam o deserto. As aeronaves, fizeram parte do exercício Salitre, que reuniu as forças aéreas do Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos e Uruguai, na base aérea de Antofagasta, no coração do deserto do Atacama. O voo em formação, foi feito para celebrar, a parceria entre as forças aéreas. O Brasil participa do evento, pela quarta vez, levando caças F-5 e aviões de transporte KC-390.